Olá, eu sou Sérgio Martin, diretor técnico e de design da Nother Soul. Eu sou do Rio Grande do Sul, Brasil. No Brasil, temos orgulho de fazer couro. Eu trabalho com sapato desde 1970. A minha vida é fazer sapato. Eu realmente gosto de fazer sapato e amo o cheiro de cola e couro. Olha o sapato perfeito. Esse é o sapato que você vai usar muitas vezes. É o sapato que você sente bem e gosta do design. Eu amo couro. Nada se compara ao couro aos seus pés. Na Nother One, só usamos couro. O couro é como nossa pele. Tem poros, respira e se amolda aos nossos pés. Nós usamos diversos couros de vários países. Compramos napa escovada argentina, com acabamento natural, muito macio e, depois de algum tempo, mostra uma pátina dando um aspecto envelhecido. Nós também usamos couro de bons curtumes italianos para nossa coleção premium. Mesmo couro usado por grandes marcas. Em a Nother Soul, não usamos produtos químicos. Para a Nother Soul, usamos uma palmilha ortopédica que suporta o impacto ao caminhar. O mesmo material usado pelas grandes marcas do mundo. Você vai sentir a diferença depois de usar a Nother Soul. Você não vai sentir cansaço. A sola para a Nother Soul é de borracha muito macia, flexível e resistente, da mesma forma como são os pneus e os automóveis. A Nother Soul é montado com costura no sistema Stitch & Turn, tipo California. Como podemos ver, fica muito leve, macio, confortável e soft. O que o deixa mais flexível, fácil de guardar, uma vez que é compacto. O que você tem que se sentir? A Nother Soul é de borracha muito macia. Como podemos ver, fica muito leve, fica muito maus ou menos. O que nós temos que ter de borracha muito macia, flexível e sozinhos. O que nós temos que ter de borracha muito macia, flexível e assimilie. Seja muito boa acima. O que é melhor de nós. O que nós temos que ter de borracha muito macia e novinha. O que é uma píltação disponível.